Esse vídeo pode ser longo, mas ele não contém análise de todas as queens. Vocês vão entender logo depois da abertura. Bem-vindo ao RuPaul's Universe. Meu nome é Dedemented Eduardo Rosa. E vocês achavam que ia demorar para eu voltar? Mas vamos lá, porque eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Nesses dias, saiu o RuPaul das queens da Season 14. Eu pensei, o que eu poderia fazer quando eu sei que agora o Drag Race ocupa o ano todo? Deus me livre. Não, gente, não vou cuidar de todos os Drag Races. Não tenho nada contra, mas não dá para cuidar de tudo, porque editar é muito complexo, gravar é muito complexo. Não é fácil. Então eu pensei o seguinte, a Season 14 tem, sei lá, quantas queens, eu vou ver daqui a pouco. E junto com você. E elas são mais longas, tem Untucked, tem, sabe? E meus episódios estavam muito longos antigamente. E quando eu estava passando a Season 13, o UK 2, que foi maravilhoso, que foi muito melhor do que a Season 13, estava passando ao mesmo tempo. Depois ficou junto o All-Star 6, que foi maravilhoso. E não deu para cuidar de tudo. E eu dei a pausa e esperei a próxima que fosse me interessar, que era UK 3. Agora a minha decisão é que eu quero cuidar do All-Star 7. São 10 episódios. Em breve. Provavelmente junto com o E14 na metade da temporada. Em algum ponto de fevereiro ou março deve estar estreando. E eu não queria deixar vocês da mão, ou até mesmo eu. E eu cheguei a uma decisão, que é, eu vou fazer esses vídeos, vou cuidar da Season 14 da seguinte forma. Eu vou dizer qual foi o pior look do episódio e o melhor look do episódio. E falar menos de um minuto sobre o episódio de uma forma bastante geral. Mas o intuito vai ser pior look ou melhor look. Não vai ser nada mais do que isso, eu não vou analisar todas as roupas. Eu vou escolher o look que eu prefiro e o look que eu jogaria no lixo. O up ou dump vai ficar para o All-Star 7. Então duas vezes ao ano eu vou cuidar de alguma temporada do Drag Race. Duas temporadas só, porque são 10 agora. E eu vou fazer o up ou dump. E em todas as temporadas que me interessarem, de forma geral, eu vou fazer episódio ou episódio no mesmo dia que sair. Pior look e o melhor look. E alguma coisinha muito curtinha de 10 segundos, 20 segundos de opinião. Alguma coisa absurda que aconteceu no episódio. Alguma coisa espetacularmente maravilhosa. Além disso, eu faço os melhores momentos em comédia, separado em vídeo, no Facebook e no meu TikTok. Só é seguir ele lá. Tá aqui pra vocês verem. Então, portanto, agora, aqui na lateral, eu te apresento a Season 14. E uma por uma, eu vou mostrando quem é e vou falando o nome. E só vou mostrar, só pra gente conhecer. Mas eu vou no final dizer qual foi o melhor look e o pior look de apresentação e introdução. Mas já vou dizendo que eu vi todos e é muito pedestre. Não sei se eles pediram pra baixar o nível, não sei. Eu não sei falar os nomes, que eu tenho que escutar eles durante o episódio pra poder saber. Então, me perdoe se eu estiver falando errado. Muito bom, adorei o nome. Me perdoe o nome. E é isso. Eu vou agora olhar e observar qual é o pior look e o melhor look. Pra falar a verdade, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que o tema foi meio Fantástica Fábrica de Chocolate, tipo, joguinho colorido e tal. E eu não gostei muito de quase todas as roupas. Eu não vou falar quase todas. Mas a maior parte eu não gostei, assim. Eu diria que 70%. A minha preferida foi Cornbread Diznex GT. Depois de analisar um bom tempo, ela é melhor. E a pior é... Bosco. Não. Bosco. Bom, explicado tudo isso, muito obrigado por me acompanhar. Dia 7 de janeiro nós temos o primeiro pior look e melhor look, que é quando estreia a season 14. Me aguardem até lá. E semanalmente eu vou falar sobre And Just Like That, que é a série de continuação do Sex and the City. E eu agradeço a vocês por terem assistido este vídeo. Volte sempre. E obrigado.